Vou conversar com o Dr. João Daniel Bilac Pnotti, que é cardiologista, e ele também vai nos dar umas dicas aí, né, do que mais acontece, né, nesse tempinho mais frio e mais seco. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Mira. Obrigado pelo convite e todas as famílias que nos assistem também. Obrigada. Entrou o friozinho, na nossa região não faz tanto frio, né, mas quando ele vem, às vezes ele vem em uma semaninha e fica pra valer, né, e pega muita gente desprevenido. O que mais acontece nesse tempo seco, nesse tempo de inverno? A homeostase, que é o equilíbrio do corpo humano, sofre muito. A gente pensar em doenças sazonais nesse período, mesmo a nossa temperatura basal aqui na nossa região, a gente não sofre tanto com o frio, mas essa época do ano acaba repercutindo sintomas e distúrbios do trato respiratório, cardiovasculares, que a gente é pego de surpresa, e muitas vezes pacientes que não têm um diagnóstico estabelecido de algumas doenças, acabam tendo esse diagnóstico nesse período do ano mesmo. Tem aí a vacina da gripe, né, gente? Todo mundo já falou, no nosso jornal já falou muito pra todo mundo tomar. Eu andando esses dias aqui, eu tô mesmo, ó, com a voz ruim, a voz fanha, você anda pelos carros aqui de Rio Preto, você olha nos outros carros, o pessoal tossindo, né? Você vê todo mundo no farol, tossindo, tossindo, tossindo. Então mesmo quem não tem alguma doença respiratória tem que se cuidar mais nessa época? Com certeza. Aquele paciente com diagnóstico estabelecido, aquela doença da infância, que tem uma progressão, asma, bronquite, as crises, as acerbações, é essa época do ano. Agora, mesmo pacientes que não têm, a gente ouve isso no consultório diariamente, doutor, minha pressão é normal, eu tô tendo oscilações pressóricas esse período do ano. É comum? Pelo tempo frio? Sim. Olha só, tá louco, olha, eu não sabia disso. São respostas, né, até fisiológicas do nosso organismo, que acaba contraindo um pouco essas artérias, mas existe um controle fisiológico normal, uma adaptação, e é onde esse limiar ultrapassa e se torna patológico, esse paciente necessita até de um tratamento pressórico e um diagnóstico feito esse período do ano também. A vovó falava, né, quando tava frio, se capota aí, minha filha, coloca a blusa aí, minha filha, né, põe alguma coisa no pescoço, né? Minha avó falava, não sai do banho, não pisa no chão gelado, faz mal, costipa, né, doutor? Fica resfriado e tudo mais. Você acha que todos esses cuidados são válidos hoje em dia? A gente tem que ouvir a vovó, a gente tem que tomar mais chazinho, sopinha pra se aquecer, dormir mais aquecido, e também vou sair no vento e dar aquela, colocar mais uma blusinha por cima? Com certeza, porque são perguntas que a gente responde diariamente sobre, ah, então eu não vou fazer atividade física porque tá frio. Não é, a gente, não existe isso. A indicação da atividade física, ela é relevante em toda época do ano, porém o cuidado, principalmente o idoso, vulnerável, uma exposição climática, esse choque térmico e desenvolver doenças agudas, infecciosas, mesmo bacterianas, que ele tem, necessitam de tratamentos aprofundados, então esse cuidado em qualquer faixa etária. Claro que o idoso, por ele não ter muito essa adaptação termostática eficaz, ele necessita sim do estímulo também, dos filhos, dos netos, opa, vamos agasalhar, que talvez a sensibilidade acaba sendo um pouco alterada em relação à temperatura. As crianças também, crianças e idosos, né, acho que tem que dar um cuidadinho a mais, né? Com certeza, com certeza. Então, essas orientações parecem muito simples, mas previnem as exerbações de doenças estabelecidas e riscos eminentes, novos de doenças agudas também. Porque o que você falou é bem verdade, né, a gente para de fazer exercício físico porque dá preguiça e frio de sair da cama. A gente para de comer salada, né, porque a salada é geladinha, ninguém quer. E para de beber água, né, porque a água também nessa época ninguém é muito enxergado. Então, quer dizer, a gente tem que prestar atenção nesses três itens para continuar se hidratando principalmente. Perfeito. Esses três fatores, esses itens que você citou, Mira, é importante e é o que acontece. E é o que eu falei, acaba alterando esse homeostado, esse equilíbrio e fica vulnerável a novas patologias. Então, hidratação, 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 importantíssima essa época do ano também. Ufa! E ó, depois no outro bloco o doutor vai dar umas dicas bem bacanas de coisas simples que a gente pode fazer dentro de casa para dar uma adribada aí nesse tempo seco, né, que dentro de casa... Eu fico aqui toda hora tendo que beber mais água, beber mais água, falando o tempo todo, então pior ainda, né? O que a gente pode fazer em casa para amenizar talvez essa secura toda, né? Eu, por exemplo, à noite, doutor, quando eu vou dormir, eu fico com a minha boca muito seca. Essa noite mesmo, eu levantei quase da manhã para pegar água, para tomar água porque acordei com a boca seca, né? Isso acontece com mais frequência nessa época. Com certeza. O frio e a umidade, como o professor demonstrou, acaba alterando e é uma resposta, né? Aumenta, em alguns casos, a umidade até aumenta a sede, né? Mas, porém, o frio diminui. Então, acaba sendo, um puxa uma corda para cá, outra para lá. Tá, entendi. Agora, existem algumas medidas caseiras que a gente pode abrir mão. Exatamente. Pode pôr aí, vamos ver a primeira, gente. Olha lá, o que você pode fazer em casa gastando praticamente nada, nada, nada. Melhorar o ar dentro de casa. Uma bacia de água do lado da cama. Isso não é mito, doutor? Pode pôr. Não, não é mito. Porém, a gente viu no gráfico o que é o ideal de uma umidade, acima de 60%, 70%. Talvez a gente não consiga atingir esse percentual, né? Essa meta com o balde ao lado da cama. Mas, melhor, vamos pensar num cenário, imaginar um cenário de um clima com uma umidade próxima a 10, 15, 12%. Então, vai melhorar, sim, e o desconforto respiratório e até o bem-estar do sono pode melhorar. Pode dar uma melhoradinha, né? Uma possibilidade, sim. Vamos lá, para o próximo, por favor. Toalha molhada na cabeceira da cama. Mais ou menos a mesma coisa. Também, vai de encontro com o balde, né? É claro que é importante a gente ter a consciência biológica, né? Natureza, pelo desperdício de água, né? Então, não é encharcar a toalha várias vezes no período da madrugada. Molha ela, deixa ela úmida, pendura e deixa, tá, gente? Deixa ali bonitinho. Com certeza. Mais uma super dica, vamos dar uma olhada, umidificador de ar. Nessa época do ano, eles custam mais caro, né? Não tem jeito. Mas, quando passar essa friaca toda, você vai lá, compra o seu, já guarda para o próximo tempo seco aí. Eles são importantes. É, é bem pertinente a gente bater nessa tecla do umidificador. Muitos acabam utilizando de uma forma errônea. Deixa ligado a noite inteira o umidificador. Tá. Não é correto isso. O ideal, três horas antes do hábito do sono, do horário, ligar o umidificador. Na hora do sono, desligar. Ah, olha lá, gente, essa é a dica. E o porquê? O aumento também dessa umidade dentro do quarto pode favorecer até infecções fúngicas. Fica muito úmido, muito molhado, né? Não é para ficar molhado, né? De forma boa. Falando nisso, antes de continuar com as dicas, o que a gente faz com o nariz? Porque o nariz fica ressecado, cheio de casquinha dentro, né, gente? Gente, tenho que lavar, eu tenho que pingar soro, eu tenho que manter o nariz comigo como? Primeira coisa, não cutucar o nariz para tirar essas casquinhas. Primeira coisa. A gente tem micro vasos sanguíneos dentro do nariz que ficam mais vulneráveis à ruptura, à lesão, né? Então, por isso que acontece o sangramento. Então, a lubrificação desses vasos sanguíneos acaba sofrendo também essa época do ano. Então, o líquido, tomar líquido e o mesmo contato com o copo em um ambiente umidificado, com essas orientações que acabam sendo demonstradas anteriormente, acaba favorecendo a diminuição do risco desse sangramento. Agora, o que acontece muito é essa casquinha acaba cutucando, sangrando. Sangre, empachuca e forma outra casquinha e não tem jeito. No banho pode pingar uma aguinha quente assim para amolecer, para depois suar. Pode sim, mas a hidratação VO via oral acaba também favorecendo a diminuir o risco de lesões também dessa membrana nasal também. Perfeito. E tem a última dica aí? Pode colocar no ar, por favor. Ventiladores de teto no modo exaustor, né? Eu nunca usei porque, não sei, eu fico com frio mesmo sendo exaustor, né? O mundo acaba interferindo muito na humildade, né? A gente pensar na humidade. Talvez do bem-estar imediato pode favorecer até pela circulação de ar. Mas essa circulação do ar contaminado, muitas vezes, nessa época do ano, por vírus, acaba até levantando e piorando e aumentando o risco de infecções. Caramba! Agora, o ideal ventilador, nessa época do ano, a gente ter uma restrição mais cautelosa em relação a isso. Bom, e também dá para a gente fazer em casa. Vou fazer uma observação. O ar-condicionado, ele é um dessecador de ambiente. Ou seja, o ar-condicionado retira a umidade do meio. Dessecador de humanos, né? Toda a água que está dentro do ambiente, a umidade, ela é retirada e jogada para o lado de fora. Você vai ver que o ar-condicionado joga ar. Sim. Então, o ar-condicionado, tem gente que liga o ar-condicionado no inverno. Tá. Para dormir. Tá. Aquilo ali... Não precisa. Seca demais. Às vezes, a umidade relativa do ar fica abaixo de 10% com o ar-condicionado. Olha só, gente. Então, vamos prestar atenção, né? Não ligar e além de você economizar na conta depois no fim do mês, né? Não ligar e além de você economizar na conta depois no fim do mês.